Música Música Uma tampa de bebê, com um recorto de balagada Pessoa com uma roupa pelada, quando roubou o anelão Tem de chique bagual, com um rancos e selo antigo Comendo um feijão mexido, com bocaragem sem sal Conta o foco e se a Racanova, em um recorto de balagada Tem de chique bagual, em um recorto de balagada O que guardar ele, e me interessa é Maria E na sarafura, na planta no alineada Eu escito o verto do sonho Música 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 A boca da batida parece dormindo e bebendo E de casa médica com a café carranada Reformo do alombrado, na beira de um coetor 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 A boca da batida parece dormindo e bebendo Reformo do alombrado, na beira de um coetor Reformo do alombrado, na beira de um coetor Reformo do alombrado, na beira de um coetor